Quatro policiais foram baleados no período de 24 horas na Grande São Paulo. Dois morreram em tentativas de assalto. Eram 10h30 da noite desta quinta-feira. Uma soldada da polícia militar é abordada por bandidos quando voltava do trabalho. Um deles a derruba, atira contra ela e sai correndo. Depois de alguns segundos, o assassino e o comparsa voltam de moto, pegam a arma da PM e fogem. A soldada Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, ainda consegue tirar o capacete e pedir ajuda. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Foi aqui nesta via, na zona sul de São Paulo, que a execução aconteceu. A soldada Sabrina estava na polícia militar havia dois anos. Ela deixa o marido, que também é PM. Há uma semana, os dois tinham dado entrada num apartamento. O casal pretendia ter um filho neste ano. Uma perda lamentada pelos colegas de farda. A gente acorda com a notícia triste dessa, a gente se sente consternado. Na zona sul da capital, um policial reformado, que trabalhava como taxista, também foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto. Ele foi internado, mas morreu na tarde desta sexta-feira. Outros dois ataques a policiais aconteceram em 24 horas na Grande São Paulo. Em São Bernardo do Campo, câmeras de segurança registraram o momento em que um PM que estava numa moto foi baleado. Outro caso aconteceu em Guarulhos. Um policial militar também dirigiu uma moto quando foi abordado por dois bandidos que atiraram. As duas vítimas seguem internadas. Não há informações detalhadas sobre o estado de saúde delas. Nós temos um trabalho de investigação da Polícia Civil acontecendo nesse momento para que a gente possa dar a devida resposta. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou agora à noite que prendeu dois suspeitos de envolvimento na morte do soldado Sabrina Freire e Romão Franklin. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Obrigado.